Você viu que falaram que a expansão ao trabalho ia ficar de graça pra quem é assinante do Xbox Game Pass? Não vi! Procede isso mesmo? Oh, meu Deus! Quem morreu? Cecília Tamura? A primeira namorada dela! Ahem, eu vou pedir um bolo porque é aniversário dela. Hoje a nossa Chrissy fica idosa. A Cecília era doida e ficava seguindo ela em todo lugar? Não, essa era a Carla. A Cecília... Era a outra. Foi a segunda namoradinha dela. Que linda a roupinha dela. Vamos lá, senhorita Chrissy. Chrissy Gray cresceu! A terceira idade. Barrigas enrugadas, cabelos grisalhos e cochilos intermináveis lhe aguardam. Vesteje como se a morte não estivesse chegando. É, minha querida. Vinícius Henrique, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vinde, manda amor chato. Mariana, Nana, muito obrigada pelo sub. Você também, manda amor chato. A Prima Júlia! Elas voltaram a ser melhores amigas. Conversa com a Prima Júlia. Ai, mano, esse limite de horário aqui... Gente, eu tô querendo mudar de casa. Mas, sabe, eu queria que o boyzinho dela... Eu queria que ele pedisse ela em namoro e essas coisas. Igual, às vezes, acontece, né? A Chrissy vai ficar bem solteira, gente. Ele não curtiu muito a ideia do casamento, não, gente. Samuel, eu... Oxe, eu te fiz, Samuel. A gente vai se casar. Eu fiz você só pra isso. Você só existe? Pra isso. Calma aí. Samuel, você só existe pra isso. Pra gente casar. Você vai se casar com ela. Você vai. Você vai. Beijo, achaponado. Sair da carreira? Ah, tá louca, porra. Propor, vai. Vai. Isso! Ele vai aceitar, né? Ah, tá. Jube, Zeneiki, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo, meu amor. Chato. Vai pra casa, querida. Espermato Jorge, muito obrigada pelo sub. Esse nome, mano. Muito obrigada pelo sub. Seja muitíssimo bem-vinde. Manda amor chato. Oba, oba com Samuel. Oba, oba com Samuel. Sai, pai! Sai, pai! Gente, eu já tinha liberado pro mundo dos mortos. Vai embora, cacete. Oxe, menina. Vai dormir aqui. Vai dormir aqui. Ela tá com a roupa de adolescentezinha ainda, né? Vai embora, encosto. É, mano? Cai fora. Festival da colheita. Merda, eu não trabalho hoje. Eu adoro trabalhar. Eu vou deixar o cabelo da Chrissy cinza, gente. Até porque, adivinha, é a geração dela, né? Cinza. Tem alguma forma dela engravidar de gêmeos mais fácil? Tem como você colocar coisa no lote, né? Tipo, ah, é que as pessoas nascem fértil, tem massagem fértil, tem o negócio do lote que nascem gêmeos e trigêmeos, essas coisas. Tem várias coisas, assim, que dá pra fazer, sim. Vamos ver. Ela tá... Ah, é festival da colheita. Ah, os três é como o do futuro. Ah, os três é como o do futuro. Ah, os três é como o do futuro. Um pra cada. Maze Grow, Craval, Maze Grow. O Alan dá risada porque eu fico cantando isso. Eu sei que eu não preciso de mais dinheiro, mas eu vou deixar eles ali pra me dar dinheiro. Deixar eles dropando uns negocinhos. Bom, vamos lá. Lógica. Jogar com... Ricarda. Vamos, Ricarda. Eu queria muito fazer uma amizade com uma pessoa, mas acho que ela não quer fazer amizade comigo. Como posso mudar isso? Faço um grande gesto de amizade e continue sendo amigável. Ai, minha filha, vai tomar uma ducha que você tá com o CC. Parabéns pelo seu recente aniversário. Gente, eu esqueci de comprar um negócio de poder decorar a casa, né? Parabéns pelo seu recente aniversário. É ó... Eu sei. É ó... Ai gente, aquela lareira bonitinha, eu tinha esquecido dela... A lareira bonitinha que eu tinha abaixado... Deixa essa cor mesmo... Ah não, minha filha, vai comer que você tá com fome... Limpa aí, prepara a mesa com o conjunto castanho... Que nojo, mãe! Por que ela fez isso? Gente... Caiu isso do céu! Que bonita essa cor, é tipo rosa, sei lá... Ah, eu tenho preguiça dessa parte aqui... Essa parte da comida eu realmente... Está faminta... Vamos lá pegar... Pegar não, pegar sobras... Espera aí, gente... Pronto... Vamos lá, minha queridona... Nunca pareceu de ser os três iguais pra mim... Vamos lá... Praticar... Praticar não... Praticar é... É... Pra falar... Praticar a Europa... Tudo bom? Yoga... Praticar... Praticar... Ei, Violeta... Ah, minha prima! Eu acho o Kazukiando... Uma graça... Ai, vai, amiga... Prima... 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 Que ela comeu... Delícia doce... Vamo lá, queridona... Quero tudo 10... Ai, filha da puta... Ai, que susto, velho... Nossa, que susto... Ah... Ricardo está praticando... Quem treina... Pode não gostar... Se ela for... Calma... Não, minha filha... Vai! Oxi! Ué! A empatia dela não está alta? Pode deixar... Ela vai fazer uma atividadezinha... Voluntariazinha... De limpeza na praia... Vai! Eu posso aumentar a ginástica, que é fácil também... Ginástica de boa... Quem está aqui? Quem está aqui? Quem é você? Quem é você, garota? Oxe, nem te conheço... A Véa está triste? Quem morreu mesmo? A ex-namoradinha... Vamo fazer uma enxortação... Vamo? Eu acho que devia ter voz de velha... Gente... Devia ter voz de velha... Ricardo estava recolhendo lixo... Quando um sim mais velho... Tendo dificuldade com um pedaço grande de lixo... É... E ficando muito irritado... O que ela deve fazer? Cuidar da própria vida... Ricardo... Viu como deu bom? Não... Não, não deu bom... Ricardo continuou a recolher o lixo em vez de ajudar o sim em dificuldades... Ela acabou recolhendo mais lixo do que todo mundo naquele dia... Mas sentiu mal quando percebeu que o sim mais velho estava todo arranhado e machucado... Ela ganhou a responsabilidade por recolher muito lixo, mas perdeu a empatia porque não ajudou o véio... Agora nadar voltas... Vai! Vai! Você é fitness! Deixa ela ligar para o irmão dela... Faz tempo que ela não fala com o irmão... Ai, achei que era ele o meu... Quem que é esse? Eu não lembro o que é esse, cara... Não, caralho... Era bater papo, cacete... Não era para convidar ele para vir aqui, caralho... Prima! Prima! Prima Julia, como você é feia! Você é muito feia, prima Julia... Nossa... Fico embasbacada como ela é feia... De verdade... Ela é muito feia... Bate papo com o seu boy... Buscar a verdade... Vai buscar a verdade... Nossa... Vai, querida... Você está muito chateada... Vai... Ai, chega... Já está... Já esqueceu... Esqueceu que a mulher morreu... Você é idosa... Você não lembra... É... E vamos se aposentar também... Chega disso... Chega... Aposentada... Chega... Aposentada... Ela trabalha amanhã... Hoje, quer dizer... Sim... Não faz para eu se esquecer... Ai... É um... Um mod que eu tenho... Chama... Ui... Cheats... Observar a lua... Observar a lua... Observar a lua... Pronto... Ela foi dormir... Vamos lá... Querida... Vai Naná... Vai Naná... Vai Mimí... Nossa... Está fedida, hein... Tudo bem... Ela só vai trabalhar às... Nove da manhã... Eu ia falar às quatro... Vai mudar... De casa... Mas não sei... Eu gosto muito dessa casa... Está com fome? O que ela quer fazer? Nadar... E ser amigável... Amigável com a Ricarda... Hoje é dia da noite... Na cidade... Façam sim nadar... Quando o clima estiver congelante... Ah... O que que é isso? Ai... Ela que que é isso? Clube do Urso Polar... Nem sabia que tinha isso, gente... Beleza... A filha estava tomando banho... Eu não sabia... Deixa... Eu... Excluir isso... Beleza... Viu... Excluir tudo... Beleza... Excluir tudo... Beleza... Viu... Escluir tudo... Tuulul暴oro Churulul assistance Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Ela sempre quer fazer isso. Iniciar um novo relacionamento. Não, querida. Não. Você vai se casar. Por que ela ganhou só 198 simoleons? Eu não sei. Também não entendi. Na verdade, a minha sim vai ter que mudar de casa. Porque ela tem que morar em três lugares diferentes durante o curso da vida dela. Cidades, né? Essa é a segunda que ela tá morando. Então ela tem que mudar mais uma vez. Vamos lá. Colher a amostra. Vamos, neném. Quer dizer, menino. Deixa eu examinar seus... Porra, não. Era olhos. Agora ouvidinhos. Deixa eu realizar o diagnóstico do outro também. Cadê? Registrar não sei o quê. Você tem cabeça inchada, menino. Tá tudo bem agora. Vamos lá. Oi, outra criança. Eu sou pediatra, gente. Eu sou pediatra, porque eu só trato as crianças. É muito engraçado. O menino não quer sair dali. Ele não gosta muito de mim. Ele não gosta muito de mim. Uma possível doença. Vamos fazer mais diagnósticos, queridos... Quer dizer, exames, queridos. Você tem gripe da lhama. Era o que eu suspeitava. Vamos te dar uma vacininha. Não, não quero analisar isso, não. Cara, se tem gente morta aqui... Tem mais uma criança pra... Quero ficar até mais tarde. Eu adoro ser médica. Não, não quero analisar isso. Ai, que susto. Às vezes tem que fazer todos os testes. Quem dera fosse assim, rápido. Só ficar em pé. Você tem olhos deslumbrados, criança. Então, bebe aqui. Muito bem, muito bem. Adoro arrumar a cama também. Deixa eu fazer um xixi. Êêêê! Fui promovida! Que roupa é essa? Assistente de enfermagem. Turururu! E, Bubu, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo. Manda amor, chato. Priscila, 220. Muito obrigada pelo sub. Você também. Manda amor, chato. Descim, já está de graça hoje. Pra sempre. O 4. Baixem, amigões. Baixem. Gente, deixa eu mudar a roupinha dela da carreira. Que essa roupa é muito feia. Cadê? 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 O... Aqui. Não é só pra deixar isso aí. E isso aqui. E isso aqui. Pijaminha cirúrgico. Eu não queria esse óculos, não. Vamos ver. Eu queria uma Crocs. Que usa Crocs, né? No centro cirúrgico. Só que não Crocs com furinho. É Crocs... Não, com furinho também serve. Com furinho também serve. Mas é Crocs que uso. Porra! Podia ter máscara cirúrgica. Seria legal. Então, não tem como prender o cabelo só pra aquela roupa em específico Se eu prender o cabelo, é pra todas, entendeu? Querida, fez a lição? Sou, sou! Acho que é essa mulher Eu quero melhorar a minha habilidade Eu quero que ela melhore a habilidade dela Ai, Ricardo Tá com acne, não sabia Ricardo, me perdoa Eu não sabia que você estava com a acne O que você quer fazer? Ser amigável com o Chrissy Tá bom, vamos lá Atingir 100 seguidores? Ai, que preguiça Tá com o plug do Sincery maldoso do nada Então, eu vi gente reclamando disso Mas até agora, acho que aconteceu uma vez só Eu não trabalho amanhã Menininha, faz a boa Vai, Ricardo Ai, e escova o dente Pra melhorar a sua responsabilidade Mais uma vez Mais uma vez E vem aqui fazer um yoga, vai Pra você se sentir melhor Ah, não, caralho Todo dia é isso Fazer ela dormir Não, não, não tá frio não, gente Dá pra tomar banho de lua Ou é só clicando nela assim Tomar banho de lua Andar pensativamente O que é andar pensativamente? Vai Não, menina Volta Achei que era andar pensativamente dentro de casa Não aqui Não, não na rua O sub, o Alan mostrou na live dele? Acabou de mostrar Alonga, velho Alonga O cara me irrita Porque ela nunca dá descarga Olha isso Ela nunca dá descarga Porque ela é porca, né? É, minha filha Agora o seu marido já morreu, né? Não tem mais o que fazer Tem que limpar Vai, realiza Tudo bom? Reconquistar paixão É, incentivar-se Refrescar-se Ai, tem que comer, né? Esqueci Por que ela tá recebendo tão pouco? Nossa, não sei por que ela tá recebendo tão pouco É, gente O Alan ganhou uma camiseta do Santos Autografada pelo Pelé Pelo Pelé E eu não faço ideia de quem foi que deu O Alan também não sabia Ele me falou Tipo, quem que pediu, sabe? Ele já deve saber agora Mas quando ele me mostrou Ele não sabia ainda Foi a Epic Porque eles iam fazer coisinhas Ah, tá Então foi isso Mano, sei lá Vou mandar ela correr O papo Vai ter papo com o Fausto Quem é Fausto? Tá vendo? Eles querem fazer uns negócios Muito aleatórios Fausto Se eu não me engano O Fausto Ele foi meu paciente Jogar xadrez A gente joga Ai, tio Fica aí Vai Que eu não tô afim Sair da carreira Não, não, não Ela tá doente Ligar blues Ligar blues Hoje eu trabalho? Ah, cacete Ah, 18 horas Não, tudo bem Ela dançando Come o bolinho Ela fez uma descoberta Porque ela é genial Né, querida? Conversa aí com a tua irmã Irmã Estou noiva Irmã Estou noiva Ela tá muito animada Mesmo Bater papo com Osvaldo Nem lembro que é Osvaldo Mas eu acho que é Filho da prima Julia Ih, teve encontro desajeitado Com a irmã Não, pelo jeito A Ricarda não tá nem aí pra baile Essas coisas Por mais que a gente falou Que ela ia ser Assim, se dá uma intenção Todo bodybuilder É porque A ginástica é um negócio Muito fácil De você upar, né Então, por exemplo Ela precisa upar A ginástica Ou, quer dizer Upar várias habilidades Eu sempre vou colocar A ginástica Porque é muito fácil Inclusive, eu acho que Eu vou pra academia Com elas Com ela, né Na real Cadê meu boy? Vou com ele O nome da minha sim Chama Rex Eu não tanco Um nome desse, não Rex Perdi a transição no YouTube Quem tinha pago O The Sims Ganhou alguma coisa? Ganhava até hoje Agora não ganha mais Tinha que ter resgatado já Tinha que ter resgatado O kit Do deserto lá E o kit é lindo, inclusive Tem que cuidar dos outros Ah, não, preguiça A Violeta não tem que ter gêmeos, não É a filha dela que vai ter gêmeos A laranja E aí vai nascer a rosa Olha o Vladislaus Que a gente Deu uma mudadinha nele Com quem você está conversando, Samuel? Ai, que chato Ninguém gosta Quando os Sims começam a fazer isso Todo mundo se irrita Olha o lobisomem Achei que era o Samuel Que bonitinho Que bonitinho isso aqui O que é isso? Ver o que está acontecendo Não entendi o que está acontecendo, gente Dá para fazer o desafio meu sem expansão? Dá sim Inclusive, eu acho que essa que eu faço Deve dar Ah, não Acho que precisa do trabalho Da expansão do trabalho Ah, o trabalho Ele brigou agora com a mulher? Ah, ele foi se resolver com ela Na hora que ela falou Que bonitinho Ixi, não acho que é quatro ainda Junte-se a galera Por conta da habilidade de dança É, mas pode mudar o jogo base Sim Você pode criar seu desafio também Sai daí que é minha vez Você está ocupando isso aí Vai Ah, esse é o Samuel Ah, esse é meu tio Sai você então Sai, minha vez É minha vez Sai Fico ocupando o negócio Não tem treinador para mim Acho que tem Aqui, ó Nem pensei nisso, gente Ela ganha mais rápido? Me esqueci Ainda bem, né? Tem uma reputação ótima O quê? Gente, ela ficou muito Minha amiga Caralho, é meia-noite Vamos ver, vamos ver Nível 5 E vamos lá Você não fica amiga Dos seus treinadores na academia? É que assim Do personal beleza Mais tipo treinador Tipo da Smart Fit Que tem um monte Eu nunca conversava com eles Lips, tem uma coisa que você precisa entender Estou seguindo um desafio Eu estou seguindo um desafio no The Sims Eu vou jogar esse desafio até eu acabar Pode ter 500 episódios Eu vou fazer Eu vou terminar esse desafio Pra você tá saturado Mas pra mim não tá E pra muita gente que assiste também não E outra Eu amo jogar The Sims É meu jogo favorito Eu vou jogar até Eu quiser Estou seguindo um desafio E eu ainda tô na metade do desafio Não tô nem no fim E tem 90 e poucas partes Porque eu sub-divide, né Eu jogo Seis horas seguidas Ele não coloca um vídeo de seis horas Se colocasse até bem menos Ele divide Pra ficar melhor Pra todo mundo assistir E quem não gosta Não vê, né, gente Porque quem gosta de The Sims E se assiste E se diverte Quem não gosta Não vê E vai assistir Pensa fazer mais desafios Ah, sim Eu adoro fazer desafio Ai, a boca tá coçando Tchim, tchim Labeldam Deixa eu salvar, né Esqueci É, deixa eu ir embora, né Vai ficar treinando Até que hora, minha filha Você trabalha amanhã Trabalha hoje Vai embora Ah, ela vai embora Querendo mijar na calça Quero Souberry 2.0 Eu acho que o 2.0 Eu não faço Porque as cores São as mesmas Se não fossem as mesmas cores Eu jogaria Mas são as mesmas Aí eu fiquei Preguiça Já jogou os cenários Alguma vez? Eu já comecei a jogar Um cenário Que era A família do Mel Tá até no YouTube Mas aí o save bugou Aí eu parei E eu joguei também O de ficar milionária E eu consegui Sempre foca nela, cara Faz um pips ali Nossa, tá toda ferrada Toma uma ducha Aí É incrível, né Eu não fico em casa Aí tudo fica Essa bagunça O meu expediente Começa aqui uma hora Meu Deus Não Tira um dia de folga Nossa Coitada Não vou conseguir fazer nada A mãe nem fala mais Da Disney Ah, é porque Aquele lá Eu já cansei um pouco De jogar na live Eu prefiro jogar off Sabe? Então, Paula O desafio das décadas Tem que ficar arrumando Muita coisa Tipo, não é só Sua casa Sua família É um monte de coisa Em volta E tipo Sei lá Ai, Ricardinha Ricardinha Elogiar boas notas Nossa, cara Esse salário da Chrissy Tá uma vergonha, né Elogio sincero Perguntar sobre fase Abraçar Quando ela abraça Ela fica menos rebelde Perguntar sobre o dia Conversar sobre culinária Compartilhar fotos Dar lição sobre responsabilidade Coisa que ela não tem Mas tudo bem A minha assim, né A Chrissy, no caso Pedir pra se limpar Sozinha Deixa eu falar isso Deixa eu ver Conhecer Exaltar Conhece mais um pouquinho Vai Ela tá no modo mãe total Ela tá no modo mãe total Tá puta, hein Tá puta Deixa ela compartilhar a ideia Anunciar noivado Compartilhar ideias brilhantes Entusiasmar-se com casamento Não, conversa mais Fazer piada com casamento Fazer caretas engraçadas Eita, vai casar? Vai Com o primeiro namorado dela Contar história Por sol Olha, eu não sabia Gente, eu nunca vi isso Ódio Ódio não Preferência Comédia Comédia Eu posso melhorar comédia Gente Nem Vai lá, querida Vai lá Iago Muito obrigada Pelo sub de presente Pra Mastery DDL Manda amor Chato Muito obrigada Graciele Muito obrigada Pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor Chato Sim, gente Essa casa tá na galeria Como é que é? Acho que a Maitê Teria um troço Em ver os filhos Com aquela aparência bizarra O jogo da finlandesa E ela conseguiu tirar Os traços feios Em cinco gerações No modo longo Não sei se a Maitê Tem a forte Fortitude De aguentar a tortura Aquele de Fazer um Um sim feio Fazer um sim feio E ir deixando bonito Nossa Deve ser muito difícil Isso Não, não, não Não, não Fiquei errado Sai daqui Porra Vai embora Caralho Fica aqui Toda hora Tentando ser minha amiga Como você é chata Toda hora Ela me pergunta isso Deixa eu comprar Remédio Cheguei no nível Oito de mecânica Vamos salvar, né Vai que ela morre Você tem alguma casinha Só com jogo base? Sim, eu tenho Assim, ó Vem aqui na galeria Quando você me procurar Quando você me procurar Coloca Incluir conteúdo personalizado Sabe por quê? Porque às vezes Eu faço uma casa E aí sem querer Tem um negócio bem pequenininho De conteúdo personalizado E é bem pequeno E eu não vejo Daí já inclui Que tem serpente, entendeu Mas essa aqui É uma casa Tá vendo? Eu usei essas coisinhas Que fala que eu usei aqui É tipo O chão A parede Mas se você baixar A estrutura da casa vem Aí você decora Como você quiser Aí, ó Tem Casinhas pequenininhas Outra casinha pequenininha Uma casinha que Eu vi uma casinha de boneca Na internet Daí eu quis fazer Mas Lembrando Quando você baixa com Ó, tem outras aqui Você baixa com O Sem ter nada Não tem problema Que a estrutura da casa vai Entendeu? Aí você só Você só muda Essa aqui Eu adoro essa casa Eu gostei tanto dela Que eu coloquei A casa que a Maitê fez De tanto que eu gostei Dessa casa Eu não lembrava disso aqui Eu fiz um edifício Eu fiz um prédiozinho Não sei porquê Acho que eu quis Não sei Eu fiz Há dois anos Atrás Eu acho Que tinha lançado O A expansão Eco Life Lá Quem toca na minha porta? Quem é você? Nenhuma sim Oi, tudo bom? Bom dia Quem tá aqui? O Reminho Tá aqui Meu amor Oi, meu neném Oi, Reminho Como faz? Selecione a Ricarda E clique ver o lado positivo Oi, Reminho Vem aqui Pra você ver Que eu não vou Te amassar Ah Durante um humor Negativo Gente Eu vou surtar Com ela Acusar E rápido demais Vai, fala Vai embora Da minha casa Porra Que inferno Cara Fica vindo aqui Desgraçada Mó chata Já fez família De vampiro Já Mas eles não morrem Nunca Eles não morrem Nunca Gente Nunca Você só me treinou Mulher Não quero ser Sua melhor amiga É, mano Pelo amor de Deus E assim Se for só amiga Tudo bom Mas é a melhor amiga Mano Quem é você? Oi, tio Tio E seu filho? Oh, ela tá Uma bombadona Beliquinho Remy Remy Oi, meu amor Oi Oi, meu amor Você quer carinho Ai, meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Não é a Riccarda Que tá Ela vai ficar com frio Ela vai ficar com frio Ela vai ficar com frio É acne ou é doença? Acho que ela tá com acne. Eu nunca lembro de aplicar produto no rosto dela. Eu não vou jogando com a Ricarda, não, eu acho, gente. Só se for assim... Não, a gente pode deixar ela na casa e a gente vai jogando com ela também. Ela pode fazer faculdade. Remy! Tá miando. Remy! Que nota que ela é? Ah, ela é nota 10. Iago, muito obrigada pelos 100 bitos! O Remy é muito fofinho, né, gente? Eu não aguento, ele é muito lindo. Remy! Meu amor, Remy! Remy! Dá descarga, véia porca! Gente, nossa, eu não aguento essa privada aqui. Eu vou dar um jeito nela. Vou aprim... Não, caralho! Vou aprimorar... Vou aprimorar, cara. Não aguento mais. Eu vou aprimorar, cara. Vamos lá, 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 cara. Ser amigável é aumentar a habilidade. De que você quer aumentar, minha querida? Ai, meu amor, você quer subir no meu golinho? Você é muito lindo, vem cá. Vem aqui. Vem. Vem, mamãe. Gente, a tatuagem tá ficando verdinha. Tá ficando verdinha. Ó, Popó Vildo. Gatinho do Popózão. Deixa eu aumentar, sei lá, videogame. Olha o Remy e o Rabin dele. Vem, filho. Aqui, ó. Acabou? Ah, ela perdeu. Joga sozinha, então. O negócio do controle quebrado. Palhaçadas em grupo. Não vou negar que quero ver a Maitê jogar em uma casinha pequena e feinha. Tô curiosa pra saber se a geração rosa vai mudar o desafio um pouco. Então, eu não vou jogar todo esse dinheiro no lixo, né? Vou colocar num baúzinho e a gente vai viver com pouco mesmo. Legal que ela tá jogando videogame e é assim. Não sei por que ela quer bater papo com esse cara, mano. Ela nem conhece ele. Ela nem conhece ele. Cara, quem morreu agora? Aniversário da Ricarda está chegando. Quem que morreu, gente? O Nelson! O Nelson morreu. Ó, a Jesus tá velha também. Deixa ela dançar plumba-bumba-bumba. É por causa disso aqui? Que chato. Então, vai correr. L é para a forma que você me olhe. O é para a forma que você me olhe. O é para a forma que você me olhe. Ao responder uma pergunta, Ricarda usou palavras proibidas. A professora está chocada. Ó, não. Pode castigar. Ó, não é para a forma que você me olhe. É, mano. Você é uma folgada, hein? Intimamente, você está pensando em ter um bebê. Tem um bebê. Você é velha. Você não consegue ter neném. E a vovó? A vovó. A vovó. Tocar qualquer instrumento Ok A única coisa que eles gostam de fazer É ficar Ai gente, vai embora Não quero ficar te vendo não Toda hora ele vem aqui e enche o saco Ah, ela tá entediada Sei lá Tá puta, né Praticar com empenho Gente, eu não quero fazer uma super festa de casamento, não Ai, quero fazer xixi De fazer casamento, eu também Eu também fico Mano, a Violeta é mó troncuda, né Pra que ela, né, pegar fogo Vai embora Vai embora, eu nem sei quem você é Mentira, ela conhece alguém Ela conhece ela Olha isso, gente Parece uma A cabeça dela tá Tá quente Reminho Subiu aqui, meu amor Tá só passando aqui Quem morreu? Ah não, tá tudo bem S-pop Ah não, não é S-pop Porque ela quer Pop Discutir medos Dar conselho familiar É Influenciar A Tomar banho Você fede Vai, você tá fedendo, garota Madares Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor Chato Ah, a véia faz nada nunca, né Ah, ela tomou banho de lama, né E aí Vou dar 500 se molham as pedras de presente. Gostou? Gostou do presente que eu te dei? Iago, muito obrigada pelos 5 subs de presente. Parabéns, amigões. Manda amor chato. Eu queria ser a melhor amiga dela. Animar alguém. As contas já chegaram? Eu nem coisei. Sailor Yong, muito obrigada pelos 6 meses. Manda amor chato. GilCC0, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem vinde, manda amor chato. Então... O que é isso? Cadê? Tornar-se melhor amiga. Ué. Êêê! Nem lembrava que ela era a melhor amiga do tio. Porque eles têm a mesma idade, né? Ela não fez nada. Vamos roubar? Ai, preguiça. Eu não vou fazer isso. Eu nem jogo com essa boneca. Ela só tá aí. Limpa. Limpa o quadro. Ai, deixa eu ver as habilidades. Oh, mano. É mó difícil isso aqui. Eu tenho que focar nas habilidades que ela precisa, né? Quando ela fica mais velha, ela precisa ter neném já já. Mano, é muito bom que do nada um peidinho. Quando ela virar adulta, ela vai mudar de carreira, assim. Ela vai virar artista. Gente, pelo amor de Deus. Ixi, não deu tempo dela almoçar. Oh, tomar café antes. Ah, calma. Não. Nossa, seis da manhã. O meu turno é muito, muito complicado. Ahn, examinar ouvidos. Ahn, examinar ouvidos. Discutir saúde geral. Examinar olhos. Cliquei em corpo, me perdoa. Fazer teste na esteira. Vamos lá. Coitado. Vamos ver. Vai internar nesse aqui, ó. Sempre. Medir temperatura. Caraca. Radiografia, vamos. Nossa, muita coisa. Está difícil, hein, amigo? Cara, eu não consegui nada. Deixa eu fazer isso aqui. Vai que ela ache alguma coisa. Está com fome, coitada. Consegui achar alguma coisa? Não. Consegui achar alguma coisa? Deixar ela registrar os dados da amostra. Vamos voltar para a esteira, vamos. A gente vai descobrir o que você tem. Inconclusivo ainda. Vamos voltar para a radiografia, então. Esse hospital é da galeria, gente. Eu baixei ele. Oh. 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 Caralho, gente. E aí? E aí? Olha. Eu acho que você está com coceira plumbou. E é isso. Eu acho que você tem isso. Oh. 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 Meu Deus. É uma cirurgia, gente. A doença plumbou. É uma cirurgia. E se não tiver isso? Gente. Falha no tratamento, meu filho. Olha. Sinto muito. Você precisa procurar outra pessoa. Meu Deus. Coitada. É que eu sou pediatra, gente. Eu sou pediatra. É isso. É isso. E ela precisa comer. Eu sou pediatra. Eu sou pediatra. Tchau! Daqui uma horinha, deixa exame no corpo, mede a temperatura, ouve o ouvido. Tá mais difícil, hein? Tá mais difícil, hein? Oi, Bolilo! Ai, quero fazer xixi. Karine e Marielle, muito obrigada pelo sub, seja muito bem-vinde, manda amor, chato. Preciso fazer xixi, preciso fazer xixi, preciso fazer xixi. Chiririririri. Mhhh. 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 Ai, minha perna tá formigando Daquela formigação que faz muita cócega Ai, credo Ai, credo Ai, cara, ela ainda tá triste Mas que porra Para com essa merda Gente, peraí Gente, desculpa a demora Coitada Nem consegui pausar É que eu recebi Uns negócios aqui Ai Ai, que cheiro bom Adoro Cheio do zequejão Ninguém usa esse banheiro Eu sempre esqueço Acho um absurdo Não fazer xixi no banho Deixa eu ver Tá doente? Nossa, eu prefiro muito O cheito de requeijão Do que o laranja Não adianta eu ligar pra ninguém A pessoa vai tá dormindo Ela trabalha? Que pesadelo Crissy Gray teve um pesadelo Em que ficava presa Em uma piscina sem escada Sem poder sair É meio absurdo Por que a Crissy Gray Não pode simplesmente Se levantar e sair da piscina? Ajeita a postura, chato Ajeita a postura, chato Eu acho incrível Eu acho incrível Que elas só querem fazer O que não dá E malhar Falar com as pessoas Não dá Opa, peraí Que tem comida estragada Ajeita a postura, chato Ajeita a postura, chato Ajeita a postura, chato Funcionava só no 3, né? Não sei se no 4 dava Tempo parede É parede, cerca Não que eu faça isso Vou colocar a vovó pra assistir um filme Nem tô lembrando de fazer Noite em família Porque, né? O pai já morreu Ela já tá velha Summer Nunca reparei o quão pequena é essa porta Aqui Tá calor Tá calor Tchau 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 Marcela E aí mamãe, conversa comigo. Ela dando meia volta. E aí? 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 Isso aqui é muito sério. Ai, que bosta... Bolo de murango! Muito obrigada pelo sub! Seja muito bem-vinde! Manda amor, chato! E aí? E aí? E aí? Peraí... Ai, gente! É um negócio que eu preciso muito prestar atenção, mas que bosta! Deu um problema no meu banco! E é um negócio bem sério! Não consigo nem ter... É... Atenção... Pra... Ai... E aí? Pena... hatten... E aí? Ôh... E aí? Hele... E aí? E aí? Vinda. E aí? Mano, será que não vamos conseguir? É que eu sou... Eu sou pediatra É por isso que eu não consigo Hum... Hum... Atendimento a domicílio Eu nunca vi isso Alguém ligou para o hospital Pedindo um médico Vá a sua casa Prestar socorro Seleciona a recepção Para ir até o atendimento a domicílio Cara, eu nunca fiz isso Ir por atendimento a domicílio Sim Cara, eu nunca fiz isso Nunca fiz isso Gente, o pessoal nessa casa não está legal Então, mas o paciente É ela? Ah, é ele Porra! É todo mundo Ô, meu querido Vamos aí com... Com calma Ah, é fácil É só examinar e dar remédio Agora a bonitona aqui Legal Eu nunca tinha visto isso Viva, viva Você ajudou e tratou todos os pacientes Parabéns Cumpriu muito bem a tarefa Agora é hora de voltar ao trabalho Há mais pacientes para tratar Clique no seu sim E escolha voltar para o hospital Cumpriu muito bem a tarefa Cumpriu muito bem a tarefa Não quer falha Cumpriu muito bem a tarefa Tá fedido. Nossa, quase babei. Gente, quem era que eu tava tratando? Agora vai ser essa. Não quero que ela morra de frio. Grudou. Coisa no meu dente. Tokyoshi! Não. Tokyoshi! Muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vinde, manda amor. Chato! Izahara, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vinde, manda amor. Chato. Medir temperatura. Examinar ouvidos. Meu, tá bem difícil de descobrir o que eles têm, hein? Corpo. Tô fedida, moça. Você me perdoa. Vamos pra radiografia. Já fez brigadeiro sem leite condensado? Não. Eu não gosto de fazer muito brigadeiro, não, porque o meu eu não gosto. Mas que caralho! Moça, sai daí. Examinar olhos. Olhos. Querida, eu gostaria de conseguir examinar alguma coisa em você. Eu acho que ela tem a ameaça tripla. Tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico. Eita! Será que eu errei? Errei. 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 Enroladinho de pizza de peperoni. Vamos ver. Não ganhei muito dinheiro, né? Mas tudo bem. Errei. Espera aí... Ai ai... Hum... Ai gente, não vou conseguir me concentrar na live. Gente, eu prefiro finalizar a live pra resolver esse negócio do meu cartão de crédito, porque... Eu não vou conseguir me concentrar aqui. Eu vou ficar muito estressada. Alguém fraudou meu cartão de crédito e fez uma compra muito cara. E eu preciso entrar em contato com o cartão. Aí eles querem que eu entre em contato com o lugar que fez a compra. Não é mais fácil eles estornarem. Ai, que coisa chata. Enfim, né? Deixa eu resolver isso. Vamos lá. Vamos lá.